Hummm, ai ai, porque toda vez quando eu vou começar algo, eu começo sempre escolhendo a minha comida? Ah, vai saber, né? Enfim, o que comer? O que comer? O que comer? Panquecas ou pastel? Pastel. Pastel de que? Calabresa ou de carne? Eu não sei. Por que eu tô falando desse jeito? Ah, vai saber. Enfim, hum, panqueca, nossa, panqueca ou pastel? Sei lá, eu tô muito afim de comer o pastel. Ai, meu Deus do céu, ok. Qual pastel? Qual pastel? Vai ser você, é esse mesmo, vai ser você. Eu já escolhi, esse de calabresa. Hummm, calabresa. Ai, ai, ai. Nossa, já tá aqui, ó, já tô sentindo o gosto. Hummm, que delícia, pedi. Ok, pedido feito e agora o que eu vou fazer é espe... Já, já. Eita, pega. Quem é você, ô? Ué, você não me conhece? Por que você tá voltando a madura? Sai, lazareta, quem é você? Eu sou sua namorada, já. Tá louca? Da onde? O que você tá voltando a... Oxi. Oxi, desde quando tu usou a roupa preta. Ué, você não viu meu visual novo? Olha aí minha roupa preta e meu cabelo ouro. Ué, por que tu mudou teu cabelo? Porque eu queria mudar, ué. Você gostou? Ah, tá diferente, tá bonito até. Hum. Oxi, mas tá estranho. Agora chega a madura. Tá, tudo bem, acho justo. Tá, mas não faz sentido tu usar... Que roupa é essa? Ué, eu quis mudar. Eu tava muito vermelha. Mas tu tá vermelha agora, só que... Só que agora tu não é mais uma melancia. O que que você é? Então? Você agora parece um... Olha, realmente eu não sei o que tu parece. Já sei! Tu não parece mais uma melancia. Tu parece agora... Tu parece uma joaninha agora. Faz sentido. Tá, mas você gostou mais assim ou do jeito antigo? Ah, o antigo é... Eu acho que eu gosto mais da com vermelha, combina mais com o antigo. O que que houve? Ué, tu pediu meu... Não, eu quero ficar assim agora. Agora eu quero ficar assim. Eu vou ficar assim pra sempre. Por que tu vai ficar assim pra sempre? Porque eu gostei. Tá, tudo bem. Eu respeito. Só acho que tá muito diferente. Tem alguma coisa estranha. Oxi. Alguma coisa suspeita. Ah, o que que você pediu pra comer? Ah, eu pedi pastel, tu acredita? Acredito. Pastel de calabresa. Ah, não. Eu queria de carne. Mas tu sempre gosta de calabresa hoje? Tu não gosta de carne? Não, eu gosto de carne. Eu não gosto de calabresa. Tu sempre gostou de calabresa. Tá louca? Calabresa é mó ruim. O que que tá acontecendo contigo, hein? Tu tá mudando radicalmente. Não, eu só... Tá, então. O que? Agora eu vou ficar assim pra sempre. Só falo isso. Mas... Não, já entendi que tu vai ficar assim pra sempre, mulher. Eu só não entendi. Por que tu decidiu mudar teu visual? Porque eu não gostava mais do outro. Eu tava me enjoando já. Tava muito paia. Paia? Mas tu era tão bonitinha, vermelhinha. Vermelhinha. Não era, não. Era assim. Tu pareceu uma melancia e teu cabelo azul era único. Agora é... Tá, mas tudo bem, tudo bem. Tá, você tá falando que o olho não é único? Não, não tô dizendo isso. Mas o cabelo azul é bem diferente. Mas assim... Ai, desculpa. Mas enfim. Relaxa, relaxa. Me desculpa. Eu sou teu namorado e tenho que te apoiar em todas as horas. Então... Independente da sua escolha, eu vou te amar. Ai, Ju. Ah, vem cá, vem. Ai, ai. Mas enfim. Bom... Tá, cadê o pastel? Ué, tu acha que vai chegar... Ah, daqui a pouco deve chegar. Deixa eu ir lá na porta ver se ele já chegou. Deixa eu dar uma olhada. Tá. Não tem uma olhada. Oi, tudo bem? O que? Pera. Pera, pera. Hã? Calma, 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 calma Pera, não faz sentido Que que você tá fazendo com ela? Não é você? Não Você não viu que a roupa tá diferente? Mas eu pensei que tu tinha... Meu Deus do céu, mas vocês são parecidas demais Só que o episódio fez... Ela me beijou Eu não acredito nisso Ah, mas eu não acredito nisso Meu Deus, o que que tá acontecendo? Não, sai... Calma, calma Sai daqui, menina Meu Deus, pera, pera Giela, o que que você tá fazendo com essa melancia? Mas ela... Mas tem sentido, não... Meu Deus, eu tô vendo até a diferença de tamanho Não, eu sou original Ela é uma cópia Mas tu é menor que ela, mulher, tá louca? Não sou uma cópia A sua, minha querida Você é que é minha cópia Você é ridícula Ah, eita, pega Pera, só tem um jeito de saber Mas, já que você beijou ela Fica com ela então, não tem nada a ver com isso Tá, então ela não é a Ladybug no final das contas? Não, eu sou ela Eu sou a Ladybug Ela é a fake Ué, mas ela não tá... Pera Mas não faz sentido isso Não, eu só não quero mais saber de você Porque você beijou ela Mas foi ela que beijou, não foi eu? Tá Na verdade foi eu Tá, então no final das contas Eu ainda não sei quem é a Ladybug Ok Eu sou a Ladybug A voz é diferente Decide se tu vai ficar ou vai vir Mulher Me ajuda aqui Sei lá, tem alguma coisa em você Se me faz parecer... Oxi A voz dela não é a da Ladybug Como não? A sua não é A minha é original Você que é uma cópia Eu não sou uma cópia Eu sou a Ladybug Tá bom, então só a Ladybug vai saber Não, você não é a Ladybug Vamos fazer um teste Só a verdadeira Ladybug vai saber do que eu realmente gosto De mim Não Isso foi fofinho Mas não, mas não é isso Do que eu gosto de comer Ele gosta de pastel 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 de calabresa Na verdade eu gosto de carne Mas eu pego de calabresa Não Por como eu vim que estão no salão de carne Na verdade Você nem conversou com ele Fica quieta Pera, pera, pera Você não conversou nem comigo ainda Mas aí que tá Mas eu peguei pastel Eu peguei Ô mulher Aqui é teu fogo Obrigado Obrigado O negócio é o seguinte Eu gosto de carne até Mas a Ladybug verdadeira Gosta de calabresa Por isso eu como de calabresa com ela Porque, né Porque senão ela fica chata Pera, então você é a Ladybug verdadeira? Eu sou a Ladybug Eu sou a verdadeira Eu sou a falsa Me desculpa amor Não foi de propósito Ai Que tá fazendo? Ai, soube a tal Ah não, pera Tu nem é mais minha Tu nem é minha Minha Ah não, pera aí Jean, que que tá fazendo? O que que eu tô fazendo? Sai daqui Sua fake Que que, tu tá botando Pega ela, ô Prende ela Que que tá botando Vou prender Volta aqui Pega ela Eu vou embora Ela tá fugindo Spread Prende Prende ela Peguei Vai, sai Tá, mas é pra prender, não pra sair. Pega ela, vai. Tá, o que você quer? Toma. É, tá presa. Tu tá presa, mulher. Tu tá fazendo a identidade falsificada, filhona. Mas ela é falsa, Jean. Jean, você não precisa de mim? Eu acredito na verdadeira mulher da minha vida. Ai, que boninho. Ai, minha bochecha. Não aperta. Ok, então, você tem alguns blocos pra prender ela, Ladybug? Verdadeira. Ah, talvez eu tenha. Pera, mas quem deve ter mandado? Pera, a gente tem que parar pra pensar. Quem mandou ela? Eu acho que eu sei quem foi. Ninguém me mandou, porque eu sou verdadeira. Você não é verdadeira. Tome fogo, miserável. Não, esse fogo pode me matar. Ah, tá. Jura? Não me diga. Não me digas. Ô, louco, eu quebrou a cadeira da recepção. Que grosseria. Foi pra prender esse ser humano. Então prende logo. Quebra tudo lá e prende logo. Jean. Que Jean. Você vai descobrir que ela não é brincadeira. Ai, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Enfim. Vamos prender ela. Nossa, sério, desculpa. Desculpa. Me dá os blocos que tu demora meio ano. Obrigado. Obrigado. Eu não sei qual que é a demora. Eu não sei por que da demora. Deu. Preza. Mas enfim, tu me desculpa por isso. Eu juro que foi estranho. Sei lá, ela tinha alguma coisa que fazia aparecer. Ok, eu desculpo. Ah, enfim. O nosso passeio de calabresa daqui a pouco chega. Ai, que bom, vamos.